O fornecedor, conhecendo o supermercado, conhecendo o público-alvo do supermercado, ele poderá traçar uma estratégia de, por exemplo, atender produtos para pessoas com mais de 50 anos, embalagens menores, se ater àquelas questões básicas do dia a dia. E a partir daí vai evoluindo, vai se entendendo melhor que tipo de produtos, que maneira em que deve ser apresentado, a questão de fazer ações dentro da loja, promoções, que todo mundo está procurando exatamente isso, promoções, leve seis, pague cinco, degustações, assim aos poucos vai entendendo melhor aquele cliente e poder atender da melhor maneira possível.